Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês, vou mostrar tudo que eu comprei no nosso passeio no shopping lá em Brasília, né? No vídeo anterior, vocês viram que a gente foi visitar a minha irmã, ela tá morando agora em Brasília, depois que ela casou. E aí, como a gente ia lá, né, pra visitar ela, a gente aproveitou pra dar uma passeada também, fomos no shopping e eu tava louca pra comprar algumas roupas pra mim, assim, já tinha um tempo que eu tava querendo comprar algumas coisas, tava precisando de algumas peças específicas. O Biel tava precisando muito de roupinha também, então eu comprei. E eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, porque eu sei que vocês gostam de acompanhar, né? Vocês gostam de simplesmente assistir pra entreter ou até mesmo pra pegar algumas dicas. Então, fiquem de olho. Tem várias peças aqui que foram achados, outras que eu nunca imaginei que eu fosse gostar e amei. E espero que vocês gostem, quem aí se identifica com o meu estilo, talvez vai curtir muito esse vídeo. E quem não vai gostar também, então fica por aqui. Pega a pipoca, senta aí e bora. Bom, gente, pra começar, eu vou começar aqui com essa sacola. É uma sacola imensa da Zara, só que o que tem aqui é coisa tanto da Zara quanto da Riachuelo e não lembro mais, tem de mais alguma. Mas enfim, tá tudo nessa sacola aqui, porque a gente juntou tudo numa sacola só pra ficar mais fácil. Então eu vou pegando de forma aleatória. Vocês vão ver que algumas coisas vão ser da Riachuelo, outras da Zara e por aí vai. Ah, antes de começar a mostrar as peças que estão aqui, eu quero mostrar as que eu estou no cupo. A primeira, já até coloquei pra mostrar pra vocês. A primeira é essa t-shirt, essa camiseta básica da Zara. Ela custou... Eu vou ver na etiqueta, porque tem uma outra igual a ela, só que preta. Eu vou botar aí na tela pra vocês, depois eu vejo e falo. Ah, foi R$79,90. Agora eu lembrei. Acho que é isso. Ela tem um tecido bem molinho, bem gostoso, mas é mais grosso. Não é aquele tecido fininho que fica relaxado fácil, sabe? É um tecido um pouco mais grosso, mas que não chega a ser calorento. É bem fresquinho. Então eu gostei, porque a qualidade parece ser bem boa. E por incrível que pareça, eu não tinha camiseta branca, gente. Sério, todas as que eu tinha, eu fui perdendo com o tempo. Tipo, fui tirando, porque ia ficando velha, ia ficando relaxada. Aí, no final das contas, eu tava sem uma camiseta assim, branca, básica, sabe? Aí eu comprei. Ela é um pouco curta. Não é que ela é curta. Ela chega a ser crópede, mas ela não é comprida, sabe? Então, é isso. Depois, quando eu for mostrar a preta, vocês vão ver melhor. Ó, eu coloquei ela aqui assim, por dentro dessa calça. E eu amei demais. Acho que vou usar muito. Outra peça, que eu já tô aqui no corpo, é essa calça aqui, gente. Eu tô completamente apaixonada por ela. Essa aqui eu comprei na Les Alès. Depois eu vou mostrar pra vocês uma outra peça que eu comprei dessa marca e eu fiquei apaixonada. Eu nunca tinha entrado nessa loja, nunca tinha comprado nada, mas eu já tinha ouvido falar. Aqui em Unite tem várias lojas que revendem, então... Mas assim, eu nunca tinha parado pra ver as peças direito, sabe? E eu gostei demais. Eu amei essa calça, ela é nesse tom de beige, off-white. Esse tecido, eu não sei ao certo qual é, mas ela é bem gostosa. Achei bem bonito, é mais grossinho. Ela é cintura alta. Ó, achei que ela vestiu super bem. E ela custou... Deixa eu ver aqui. Ah, eu cortei a etiqueta. Ela custou... Gente, eu não tô conseguindo achar o preço certinho. Mas eu acho que foi na faixa dos uns 200, algo assim. Achei a qualidade dela muito boa. Acho que eu vou usar muito, muito mesmo. Amei. Então, fica aí a dica dessa calça. Pra quem, assim como eu, não é muito fã de calça jeans... Não sei, gente. Eu não gosto. Eu até olhei algumas lá, alguns modelos, mas eu não gosto. Não é nem por causa dos modelos de jeans. Porque eu vi uns jeans mais folgados, uns jeans assim mais diferentes que faz mais o meu estilo. Mesmo assim, eu não gostei. Acho que é por causa do tecido. Eu não sou muito fã. Essa daqui, eu amei. E aí, eu vou colocando foto de algumas coisas. Porque algumas coisas eu fui experimentando lá na hora e fui tirando foto. Outras, eu fui gravando ceninha pro vlog. E o que não tiver foto e não tiver vídeo, eu vou tentar colocar uma foto de uma modelo usando. E se a gente não encontrar, vocês vão me seguir lá no meu Instagram e me acompanharem. Porque em breve eu vou postar fotos e looks e aí vocês vão ver tudo. Mas enfim, próxima peça é esse vestido aqui da Riachuelo. Gente, tinha muita coisa bonita na Riachuelo. Tava com coleção nova. Não sei se esse especificamente é de uma coleção nova. Mas tava bem bonito, ó. Esse aqui, ele é um tom de verde. Um verdezinho mais claro. No vídeo tá até mais claro do que ele realmente é. Ele tem esse babado aqui, ó. Uma Maria. Ele é num tecido muito... Assim, eu gostei do tecido. É um tecido um pouco mais estruturado. Que dá um caimento, assim, bonito. Aqui, ele é de elástico. Então, eu consigo amamentar. Porque é só puxar assim. Ele é de alcinha. Mas é um alcinho um pouco mais grossa. Então, eu curti. Eu acho que ele fica muito bonito pra fazer sobreposição. Pra colocar ele por cima, também, de uma camisa branca. Por cima de uma camiseta, assim, ó. Acho que fica lindo. Super estiloso. E eu amei. Eu amo vestido assim, ó. Desse jeito. Com essa saia, assim, de... Com uma Maria. Duas Marias. Três Marias. Eu acho muito bonito. Ele custou R$179,90. E o único problema é que o tamanho dele é PP. Eu não uso mais PP, gente. Teve uma época que eu usei. Mas, hoje em dia, não estou usando mais. Esse aqui serviu? Serviu. Mas... É porque era o único tamanho que tinha. O outro, acho que era G. Ou M. Ficou grande. Alguma coisa assim. Pra mim, o perfeito mesmo seria P. Ou E. Não. Não lembro se tinha M. Enfim. Esse era o único tamanho que tinha, que serviu. Mas eu não... Eu acho que poderia ter sido um tamanho um pouquinho maior. Mas, assim, dá pra usar. Próximo item é essa calça aqui da Zara. E eu ganhei ela de presente da minha irmã. A Leia já me deu o presente de aniversário adiantado. Ela perguntou se eu queria pegar na hora ou se eu queria esperar. Eu falei, já quero levar a calça já. É essa calça aqui da Zara. Maravilhosa. Gente, sério. Ela é nesse tom de vinho. E vocês sabem que eu amo vinho, né? Porque é a cara do clube da autoestima. Então, eu gosto de ter umas peças assim. Olha só como vai ficar bonito. Nossa, mas vai ficar lindo com essa camiseta. Nossa, eu amei. É muito linda. É calça alfaiataria. Eu amo calça alfaiataria. Eu falei que vocês não são muito fãs de calça jeans. Mas calça alfaiataria eu sou apaixonada. Ela tem um zíper assim na frente. Tem uns botões também. E aqui ela está sem o preço porque foi presente, né, gente? Mas eu amei demais, demais. As peças de alfaiataria da Zara, eu acho elas muito, muito bonitas. Inclusive, eu comprei outras peças de alfaiataria da Zara. Vocês vão ver. Aí, outra peça da Les Alès que eu comprei. E, gente, sério, esse vestido me arrancou suspiros. É um vestido longo. Na verdade, é tipo um longuete. Não chega a ser aquele longo que tampa o pé, sabe? Ele deixa o seu pé mais à mostra. Ele é assim, ó. Aí, gente, fora do corpo não dá pra ver. Se tiver vídeo, eu vou colocar aí pra vocês. Mas ele é maravilhoso. Ó, aqui na cintura, ele tem esse elástico aqui, ó. Que aperta aqui, assim, dá uma marcada e fica super acinturado. Fica a coisa mais linda. Ele tem esse decote, assim, transpassado. Então, eu consigo amamentar com ele. Eu coloquei... No dia que eu experimentei ele, eu tava com um top preto, assim, rendado. Então, ficou bem bonito. Ele tem esse detalhe aqui, ó. Na manga. É uma manga longa. Uma manga mais comprida. Mais bufante, assim. Nossa, sério. Eu achei ele maravilhoso. Ele é aquele vestido, assim, pra usar muito, muito mesmo. Foi uma peça, assim, mais cara. Mas, vocês sabem, eu amo vestido. Eu uso demais. Eu faço o negócio valer, entendeu? Porque o tanto que eu uso, não tá escrito. Esse... Ai, gente, não tem o preço nas roupas. Tirou a etiqueta. Enfim, acho que ele foi numa faixa de 300... Não passou de 400, eu acho. Foi algo mais ou menos nessa faixa. 300, 400. Algo assim. Que é um preço, né? É um pouco mais caro. Mas, como eu falei com vocês, eu faço valer, entendeu? Eu uso demais. Então, achei que valeu a pena, assim. Próximo item é essa bolsa. Da Riachuelo. Eu queria ter olhado mais bolsas. Queria ter comprado outra, assim. Porque eu tava com isso também na minha cabeça. Que eu queria bolsa, queria bolsa. Mas, acabou que na correria eu não consegui ver direito. Mas, eu bati o olho nessa daqui e eu gostei demais, ó. Ela é toda... Assim, tem três cores. Eu achei ela bem estilosa, sabe? Aqui é bege. Aqui é marrom. E aqui tem esse detalhe preto. E a alça é preta também. Achei muito, muito bonita. E eu achei ela bem espaçosa, sabe? Ela tem dois zíperes, ó. Tem esse zíper aqui. Esse de cá, tipo, são duas divisórias, na verdade, né? Dois espaços, ó. Então, eu achei ela bem espaçosa. Eu acho que vai caber bastante coisa. Porque agora, com o Biel, acaba que eu gosto de ter uma bolsa um pouco mais espaçosa. Porque se precisar sair, eu consigo levar uma bolsa assim, que é uma bolsa pequena, né? Eu coloco, tipo, uma fralda, um paninho, assim, de boca. E já dá pra dar uma saídinha rápida, sabe? Ó, olhem só. Como é estilosa. Eu amei. Ela custou, deixa eu ver. Achei, acho que essa daqui tá sem mesmo. É etiqueta. Tá sem etiqueta, não lembro quanto foi. Outra peça da Riachuelo, que quando eu bati o olho, eu falei, essa cor eu amo. E eu já fiquei imaginando, né? Que agora começou o outono, logo, logo chega o inverno e aí vem o frio. Então, tinha muita peça de inverno nas lojas. Muita, muita peça pro frio. E agora ainda não tá frio. E aí eu olhava pra essas peças e eu falava, ai, gente, não conseguiria me imaginar usando. Só que aí depois eu tentava lembrar. Não, logo, logo o frio chega. Então, é bom aproveitar pra já comprar algumas coisinhas. Aí eu comprei essa daqui. Ó, coisa mais linda. Ela é desse tecido que é tipo um tricôzinho. No vídeo tá até mais laranja. Mas ela é um marrom, um terracota bem bonito. Minha cara, né, gente? Eu amo. Com essa calça que eu tô, vai ficar perfeita. Ela custou R$99,90. Eu achei ela até em conta pela qualidade, sabe? Parece, assim, um tricô, assim. Achei bem bonito. Aí lá na Riachuelo, sabe aquela hora que a gente tá no caixa pra passar? Eu comprei esses lenços demaquilantes. Esses daqui são dessa marca B.U. E esses daqui da Kiss. Eu sempre compro lenços demaquilantes quando eu vou, assim, nessas lojas. E eu tava precisando muito. Aí já aproveitei pra comprar. Esse aqui custou R$19,90 e vem só um. E esse daqui, os três, o pacote, né, com três. Kit com três custou R$21,90. Esse daqui foi quase que três pelo preço de um, né? Só que essa marca aqui, gente, da Kiss New York, é muito boa. Então eu quis comprar. Mas aí só tinha esse. Aí eu comprei esses outros. Isso também são bons. Às vezes, o que eu gosto de fazer quando o lencinho não tá... Não... Não é muito úmido, né? Quando o lencinho é mais seco. Eu molho um pouquinho. Borrifo um pouco de água e uso. Aí dá uma potencializada. Próximo item, esta calça verde. Nossa, gente, no vídeo ela tá uma cor bem diferente. Tá mais clara. Mas é um verde militar bem escuro. Ela é de elástico aqui. É uma calça pantalona. Também da Riachuelo. Ela custou R$139,90. Eu achei ela bem bonita, bem estilosa. Como eu falei com vocês, eu gosto de calças assim. Mas nesse estilo, sabe? Mais larguinha, com alguma cor assim, sabe? Eu gostei dessa. Só que ela ficou comprida aqui. Eu vou ter que mandar ajustar um pouquinho. Tirar um pouquinho no comprimento. Ah, gente, dessa camiseta branca, eu falei com vocês que eu comprei a preta também, né? Essa daqui. Realmente, ela custou R$79,90. Essa aqui eu tô é tamanho S, o tamanho P, né? Então vocês podem ver que já é do modelo dela ser mais larguinha, ser mais frouxinha. Gente, eu amei demais. Acho que eu vou usar bastante. Essa preta com uns colares assim, dourados. Olha só que charme que vai ficar. Essa preta com uns colares dourados e a calça vinho que a Leia me deu. Nossa, vai ficar demais. Eu amei. E um tênis. Nossa, adorei. O que é isso? Ah, isso aqui, gente, foi um colete que eu comprei na Zara. Esse colete, gente, ele custou R$379,00. Eu achei ele bem caro, mas eu estava... A hora que eu vi colete lá, eu falei que era um colete. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria um colete. Eu vi vários, aí esse daqui foi o que eu mais gostei. Porque eu falei, ah, é muito estiloso, pra dar um tchan pro look, entendeu? E olha... Não, fala sério. Realmente fica assim. Gente, eu amei. Com essa roupa. Perfeito. Ó, ele é assim. Nesse estilo afaiataria mesmo. Gente, sério, eu amei esse colete com esse look. Hum, valeu a pena. E aí, atrás, ele vem com essa amarração. Tem essas fivelas aqui. Ele é bem estiloso e, realmente, a qualidade é muito boa. A qualidade das peças de afaiataria da Zara é bem boa. Gente, eu amei esse look. Pensa, você tá assim, ó. Aí faz um coquinho, super elegante. E, ao mesmo tempo, despojado, né? Eu gostei. Amei muito. Ai, gente. Esse aqui... Não, gente. Agora vocês vão ver duas peças que são peças, assim, que eu comprei. E já pensando no inverno, aqueles looks, assim... Aqui, o Nair, não é o lugar que mais faz frio no mundo. Mas eu sou a pessoa mais friolenta do mundo. Então, assim, deu 20 graus, eu já tô muito empacotada, entendeu? Eu sou desse tipo de pessoa. Não, mas aqui chega a fazer bem mais frio do que isso. Eu só tô dizendo que, tipo assim... Que pra mim, o frio aqui é muito frio. Então, eu uso isso. Aí eu boto umas duas camadas de blusa. Uma blusa de manga comprida, uma blusa por baixo. Depois um cachecol, meia calça. Eu sou desse tipo, entendeu? E aí, eu já comprei esses blazers pensando no frio. E também, em ocasiões, assim, que dá pra usar, sabe? Porque eu acho que blazer é uma peça que, mesmo não estando muito frio, você consegue usar. Por exemplo, lá em Brasília, esse final de semana que eu vloguei pra vocês. Eu usei super um blazer lá, no shopping. Que tem ar-condicionado. Então, se a minha estiver ar-condicionada, já dá pra usar um blazer, entendeu? Eu gosto bastante pra montar looks. E eu comprei esse daqui, na Zara. Os blazers são peças mais caras. Mas é aquele tipo de peça, assim, pra vida, entendeu? Você investe num blazer pra durar a vida toda. Esse daqui custou R$479,00. Gente, sério, ele é maravilhoso. Era esse tom de vinho, né? Na cor do clube da autoestima. Gente, ele é muito bonito. Olha só, ele é muito, muito, muito estruturado. Ó, sério, que peça maravilhosa. Os botões aqui na lateral são encapados. E quando fecha, ó, a hora que abutou aqui, fica bem naquele estilo... Como que fala? Trench coat, trench... Eu não sei falar, é tipo um sobretudo. Fica muito bonito, assim, fechado, sabe? Tem esses botões encapados. Olha só esse look. Eu amei demais. É muito bonito. Ó, ele tem esses botões aqui encapados também na... Aqui na manga. Sério, é maravilhoso. Agora, no vídeo ele acaba ficando um pouco mais claro do que realmente é. Até tentei dar uma escurecida aqui pra vocês verem melhor. E agora, olhem pra vocês verem ele por dentro, gente. É muito bem feito. Agora, o próximo também é um arraso, gente. Ah, é muito bonito. Olha isso, gente. Esse tom de verde. Sério, é muito bonito. Ele tem um modelo bem parecido com esse outro, só que não é de botão encapado. Olha, são botões pretos que eu achei que ficou muito elegante, muito chique. Ai, é muito, muito bonito. Olha, todo estruturado também, muito, muito bem feito. Também se fechar, fica bem bonito. Ai, eu fico imaginando esses blazers com vestido, uma meia calça, uma botinha. Ou até mesmo tipo um look assim, mais despojado, sabe? Uma calça com uma camiseta. Nossa, eu curti demais. Eu não tenho palavras pra dizer o quanto eu amei. Gente, vão me contando. Eu tô... Tá dando pra ver que eu tô um pouco empolgada, né? Vão me contando aí nos comentários qual peça vocês mais gostaram. Agora, pra encerrar a parte das minhas roupas, depois eu vou mostrar rapidinho o que eu comprei pro Biel, que tá tudo muito fofo. Vocês vão gostar. Mas pra encerrar essa minha parte, ó, temos aqui este vestido também da Zara. Ah, o blazer verde foi o mesmo valor do blazer vinho. Esse custou R$379. Ó, ele tem essa estampa que me lembrou azulejo português, que fala, né? Nossa, achei muito bonito. Muito, muito bonito. Ele é todo num crepe, assim. Ele tem botões aqui. Tem uma manga levemente bufante. Aqui, ó, a manga tem esse detalhe, né? Tipo, mais fechadinho aqui. Ele tem um cintinho. E é simplesmente maravilhoso, gente. É muito elegante. Eu achei ele muito bonito. Tem botão, então é fácil de amamentar. Eu amei. Agora eu vou mostrar rapidinho as coisas que eu comprei pro Biel, porque eu sei que vocês também gostam de ver. Agora, lá no Park Shopping, em Brasília, tem a loja da Carters. Antes só tinha algumas peças da Carters na Riachuelo. E quando a gente foi lá fazer o enxaval do Biel, eu comprei algumas. E depois que eu fiquei sabendo que tinha loja, eu fiquei super empolgada pra ir lá. Porque é uma marca muito boa, né? A qualidade é muito boa. O custo-benefício vale muito a pena. Eu falo, assim, agora pra vocês realmente com... Como que fala? Pela minha experiência, né? Vendo na prática, assim, que as peças de outras marcas que eu comprei, beleza, são legais, né? Claro, óbvio, dá pra usar. Mas é aquele tipo de peça que você lavou uma, duas, três vezes. Na terceira, você já vê que a peça já tá, hum... Assim, meio mais relaxada, dá bolinha, descora. Então, se você quer uma peça que vai durar, que você vai lavar, lavar, lavar e vai tá novinha, as peças da Carters são assim. Pelo menos a minha experiência foi muito positiva. Você usa um milhão de vezes, lava e a peça tá novinha. Então, a peça dura muito, né? Dá pra você usar várias vezes, dá pra você passar pros irmãos, né? Se você tiver outros filhos. Muita gente vende, né? Revende as peças em brechós, doa, porque a peça tá em bom estado. Então, bom por isso, né? Aí eu comprei dois kits dessas calças aqui, ó, que a gente comprou. Tamanho pequenininho, né? Quando o Bia era bem pequenininho, ele usou muito essas calças. Que é uma... Vem uma calça cinza e uma preta. É igualzinha. A preta também tem esse... Que ela tá vendo? Essa amarração. São muito fofas. É tipo uma calça de moletom, mas que fica bonitinha, assim, mais arrumadinha. Que dá pra usar tanto em casa, quanto pra dormir, quanto um look mais arrumadinho pra sair, sabe? O bebê fica bem fofinho, bem arrumadinho. Então a gente comprou um tamanho de 9x12 e outra de 6x9, eu acho. É, essa de 6x9 é pra ele usar agora. E essa daqui tá depois. A gente já comprou, já pensando, tá depois. Porque essas calças são ótimas. Compramos também esse kit aqui. Já pensando no friozinho que vai chegar. É um casaquinho que abre. Vem um bode e uma calça listradinha. Esse macacão muito fofo. Que logo, logo vai servir se já não tivesse... Não, ainda não tá, não. Mas logo, logo vai servir. É de dinossauro. Muito, muito fofo. Bem quentinho. Esse outro kitzinho aqui também, pensando no frio, que vai chegar. Esse casaco também de zíper. Vem esse bodezinho aqui. Que esse acho que já serve. Ele já consegue usar. O bom das peças da carta, é que todo mundo fala. Parece que a peça... Quando tá grande, você coloca no bebê. Dá certo. Mesmo mais frouxinho, fica legal. E aí o bebê vai crescendo, vai crescendo. E a peça parece que cresce junto. Ela se adapta ao corpo. É bom por causa disso também. Você vai ver que o bebê usa demais. Aí compramos esse kit aqui. Porque ele tava precisando muito de bodes manga curta. Pro momento agora, né. Que ainda tá calor, né. Então ele tá com pouquíssimos bodes assim de manga curta. E é legal porque quando chegar o frio. Ele consegue continuar usando com os casaquinhos de zíper que a gente comprou. Esse conjuntinho eu achei muito fofo, ó. É esse bode de manga comprida com essa calça. Achei muito bonitinho. Esse outro kit, ó. Bem basicão. Vem quatro bodes. Esses kits, gente, eles valem muito a pena. Esse aqui é pra ele usar agora também. Como eu falei, ele tava precisando. E uma coisa que eu tava precisando demais. Meia. Gente, meia. Elas somem, né. É incrível. A gente comprou esse kit aqui. E foi isso. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de ver aqui nesse vídeo. E vão aproveitar os comentários também pra gente trocar dicas de lojas, de barcas, de achados aí. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto